Bem, 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 bem Esse é o DJ 2L Que mandou te avisar Que ele vai te empurrar Esse é o DJ 2L Que mandou te avisar Que ele vai te empurrar Então fica de 4 novinha pra mim E começa a empinar Então fica de 4 novinha pra mim 3G 15 vai E aí E aí E aí E aí Esse é o DJ 2L Que mandou Te avisar Que ele vai te empurrar Esse é o DJ 2L Que mandou Te avisar Que ele vai te empurrar Porra, 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 porra Porra, 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 porra Então fica de 4 novinha pra mim E começa a empinar Porra, 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 porra Porra, 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 porra Perra, porra, 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 porra Obrigado.